E seja muito bem-vindos ao início de mais um Gamer aqui no meu canal. Se você não é inscrito, eu peço por gentileza pra você se inscrever. E o vídeo de hoje é a continuação da nossa série incrível que a gente tá fazendo. Espero que você se curta bastante. Já tá aí no título do episódio 2 do nosso jogo que tá estreou ontem. Peço por gentileza de você se inscrever aí no canal, deixar o like que é muito importante. Peço pra vocês aí, deixar os próximos Gamer que vocês querem que apareçam aqui. São oito episódios dessa série incrível. Espero que você se curta bastante. Eu faço um pequeno documentário sobre esse Gamer lá na minha página, na minha plataforma do Facebook. É melhor dizendo. Lá onde eu falo todos os jogos que eu passo aqui no meu canal. Tá toda a disponibilidade lá pra vocês. Esse jogo é disponível para Android e iOS. Então, se você tá interessado em se inscrever. Jogar esse jogo, saber um pouco sobre esse Gamer. Já deixa o seu like aí, é muito importante. Se inscreve no canal. Que também é a segunda coisa importante pra você ter feito. E vamos ver como que vai sair as coisas durante o tempo. Quero falar pra vocês, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Se vocês gostarem dos conteúdos, deixa o like de vocês, que é o principal disso. O like. E você pode divulgar pros seus amigos gerais. O que que eles querem mais assistir nesse jogo, ok? Vamos aqui. Eu quero lembrar pra vocês que hoje vai ter dois vídeos por dia. Então, não fique, fique tranquilo que tem vídeo todos os dias aqui. E é isso, rapaziada. Não teve vídeo de manhã, porque tava meio complicado de fazer vídeo de manhã. Mas, a gente vai ter um vídeo hoje, às 2 da tarde. Espero que vocês gostem demais. E, bora lá. Vamos aqui. E se vocês quiserem que eu faça uma missão aqui no jogo, deixem bastante like aqui. Querei fazer uma parte só de missões para vocês, beleza? E lembrando pra vocês que esse jogo é de sobrevivência. É o último aqui. São 50 jogadores. E o último que sobrar, leva o prêmio. Bora iniciar mais um game aqui. Então, se você chegou aqui, muito obrigado por você escolher meu canal. Quero agradecer demais de vocês aqui. E, se vocês curtem games aleatórios como esse que eu tô fazendo. São 8 episódios dessa série. E, espero que vocês curtam bastante. Deixe seu like, porque hoje tem vídeo todos os dias aqui no meu canal. Que é um novo recomeço, uma nova segunda-feira. Que é incrível. Espero que vocês curtam bastante. Vamos ver como que vai sair essa série, né, mano? Vamos ver como que vai sair essa série. Ah, meu personagem. Agora, consegui fazer... Quem lembra que não tava conseguindo colocar o personagem? Agora, consegui. Eu vou aumentar a luminidade pra vocês verem melhor. Pra vocês conseguirem enxergar um pouco bem aqui. Vamos aqui, ó. São... Só um momento. São... São jogadores para cada temporada. Espero que vocês curtam bastante. E é nóis. Vamos escolher aqui. Mapa. Mapa. Então, vamos ver. Então... Vamos... Isso está bem aqui. e se você tiver ouvindo músicas assim aleatório que tomar aqui não tem ouvido ouvindo é para se desculpa pra vocês e para focar no jogo e vamos ver quem está melhor nessa partida então vamos jogar esse jogo e se você ver uma mensagem aleatória que apareceu na parede eletrônico desconsidere-se e foco no nosso jogo a gente aqui já eu não tenho nada para sobreviver ela tem sim eu também um pouquinho comenta nos comentários que você tá achando o nosso jogo se você acaba de ter aqui quero agradecer de vontade de compreensão de todos vocês aqui no meu canal espero que você curta bastante esse game e eu tô fazendo esse vídeo para vocês o conteúdo é renovado lembra vocês que em outubro o merda eu chamei atenção a atenção eu com a arma só desastre vim aqui o atente aqui já porque eu chamei atenção vou inventar de chamar atenção o que que dá agora tem que sair daqui e atrás da criatura eu sempre chamando atenção das coisas é e aí E aí E aí E aí é infelizmente não foi dessa vez morrer de primeira como vocês podem perceber é foi inútil agora dessa vez mais calma que vai ter segunda rodada então se você deixou seu like se inscreve no canal a gente vai continuar assim na série os preços curta bastante aí a gente não vai acabar certo então o outro episódio para vocês tranquilo gostar de verdade e é isso rapaziada aqui é vídeo todos os dias gente todos os dias separa assim relação que faz corpo mole é um grande preguiçoso então eu vou focar no meu objetivo minhas metas e vou gravar vídeo pra vocês e espero que você escuta bastante se você tá com um tem um sonho corre atrás não desanima não fique triste tenta ser impossível se você tá com vontade de fazer uma coisa faça e que nada é impossível para vocês porque nada impossível você é capaz de tudo que você conseguir nesse você tanto deseja seja você não não tente pegar as coisas dos outros não tente fazer igual os outros seja igual você tenta se limitar com você e tenta focar no você que você quer passar para as pessoas que isso é muito importante para seu crescimento aqui no canal então se você quiser canal profissional não sei que vocês querem fazendo futuramente mas tenta conquistar aquilo que você mais quer para futuramente você seja grande pessoas que vocês mais deseja então se você gosta de conteúdo exclusivo de jogos e coisas aleatórias que eu passo para vocês deixe o seu like se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia aqui vídeo bacana e sem cortes galera tipo sem edição nenhuma e lembrando pra vocês que vai ter um vídeo muito legal espero que você escuta bastante aqui mano esse vídeo que vai sair em breve cara vocês não tão esperável em breve fazer um conteúdo top pra vocês que vocês vão ver mano ficar de cara então se você gostou dessa novidade deixe seu like se inscreve no canal se você acaba de chegar aqui quero agradecer de vontade de vocês compreensão de todos vocês nesse momento e bora lá pro vídeo que tá incrível mano incrível bora aqui mais uma batalhinha e já era tchau bem aí Tchau. Chegando na ilha aqui ó, são duas partes da ilha, essa ilha é pra você sobreviver e você tem que chegar em primeiro lugar pra você ganhar o jogo. E se você conseguir sobreviver nesses 100 jogadores, você tá apto a ganhar uma coisa do Gamer, são o melhor dos melhores dos jogos. Então vamos tentar fazer essa vitória pra nós aí. E é isso rapaziada, bora tentar que jogava partida. Tchau. Tchau. O ruim desse jogo aqui, ele não mostra qual os jogadores que estão caindo nas ilhas. E sim, mas eles mostram onde que estão, é muito bom isso pela localização do mapa. Eu vou cair num lugar meio ruim ó. Eu vou cair aqui. Não tem nada aqui, vamos aqui em cima. Tchau. 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 O dia 1. Opa. Galera, eu vou trocar a função aqui, porque vai ficar muito ruim, mano. Como é que tem que tirar a gente aqui? Vou parar de correr aqui, pra ti. Vamos lá. Vamos ver aqui uma arma. E dois aqui ainda, que delícia. Vamos lá. 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 Por enquanto eu to matei dois rapaziada Um, dois rapaziada Mano, essa função que eu escolhi foi uma pior, péssima opção, mano Porque o negócio vai junto, ó Acho que eu prefiro morrer que... Agora veio a pressão de soco, mano, cadê o carinha que tá me tirando? Agora é dois contra um, mano É dois contra um, não tem como, rapaziada É dois contra um mesmo Ah, dá pra tirar aqui, mano Acho que os caras tão tirando Ali, ó Achei aqui, ó Vai tirar Vamos aqui arrumar nossa configuração aqui Controle Aquele lá tava mais difícil que tudo, rapaziada Salvar E sair Tava mais difícil que tudo, mano Aquele... Aquela... Aquela... O que negócio lá Agora tá mais suaveira Vamos carregar nosso sangue aqui Agora entra no jogo, rapaziada Agora ninguém me tira no jogo Agora, bicho, eu vou pegar Agora... Agora o papai tá na área aqui, hein, mano Olha Tô uma função nova Se caso você chegou por aqui E teve esse exato momento Quero agradecer muito, muito vocês Por escolherem meu canal Pra vocês assistirem Quero imensamente agradecer Todos De coração Seja muito bem-vindo Seja Diversos abertos Braços abertos Pra você Imensamente Quero agradecer A todos Que tão aqui assistindo Até Agora esse canal Espero que você escuta bastante Essa nova fase Vou ver aqui Ah, não Ali, ó Tá vendo Achei um ali, ó Indivíduo correndo aqui, ó Tá vendo Atirando Atirando a gente, ó Ó Ficou em choque Ele continua Atirando a gente, ó Ó É linha de fogo, rapaziada Linha de fogo Aqui, ó Opa Aqui, ó Vai atirando, pai Vai atirando, pai Aqui Tirar no pai Não tem como Melhor fugir Melhor fugir Ó Cadê? Se eu descobri Onde que tá Tem um tiro Aqui, ó Vindo daqui, ó Como a gente Travou aqui Meu jogo Ó Tem A gente Queria saber A gente Que tá vindo Esse tiro Não tô conseguindo Aqui, ó Tá vindo Dessa direção Aqui Tá escutando, ó O que eu achei Tá travando demais Meu amor Tá fugindo, meu bem Tenta chegar mais perto dele Posso dar uma assustada Aqui nele Aqui, ó Pra dar uma assustada No garotão Aqui, ó Vamos dar assustada No garoto Vamos ver que o garoto Tem um kit interessante Aí os kits dele São bons Os kits do garotão São bons Isso que importa O kit do garotão É bom Já batei Cinco pessoas Quais são Próximos Né Vamos aqui Vamos equipar Aqui Essa função Que eu escolhi É bem melhor Que as outras Funções Galera Que vocês acham Vocês concordam Comigo Ó Tem gente Tirando aqui Desse lado Aqui, ó Ainda tá me tirando Tá desse lado Ah, não Quer comparar aqui Ó Tá travando Quer comparar aqui Ainda, mano Quer comparar Não Quer comparar Meu filho Vamos tentar Pegar as coisas Deles Aqui Mais rápido Possível Qual outro Que tá me tirando Aqui, ó Tá desse Meu jogo Tá travando Demais Que é O próprio Do jogo Mesmo Tá aqui O indivíduo Tá aqui, ó Vou atrás Do indivíduo Pense Que ele vai Conseguir Nos Desembalar Mano Somos Bem mais Fortes Que eles Tchau Tchau Vamos lá. Vamos aqui mais uma partida. Ai ai, vamos encher nosso sangue aqui, né? Ai 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 ai, vamos nessa. Somos 20 sobreviventes e são 7 batidos, será que eu consegui combater mais pessoas do jogo? Comenta nos comentários que você tá achando o nosso jogo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem vídeo todos os dias aqui, não perde nenhum, que é muito importante você não perder nenhum. Então, ativa as notificações porque assim o YouTube vai te notificar quais são os jogos novos que aparecem aqui no meu canal. Se você tá gostando desse conteúdo, deixa o bastante like e comenta aí qual é o próximo game que vocês acham e vamos jogar mais uma partida juntos? Estão dispostos a partir, na partida juntos? E tá, tem um drone aqui ó, a gente tem que correr o mais rápido possível aqui, eles estão chegando perto da gente, rapaziada. Então, estamos muito dispostos a zona. Tem 12 pessoas vivas até o momento, mano. A gente tem que ter muita cautela, muita preocupação aqui, que tá quase acabando o jogo, rapaziada. Tem 11 pessoas vivas, mano, quem será que vai ganhar essa partida, hein? Lembrando pra vocês que eu nunca ganhei essa partida, esse jogo, mano, nunca. Será a minha primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Primeira vez que eu tô chegando décima, pessoas vivas. Vamos ver como que eu vou chegar em primeiro lugar. Não, rapaziada. Bora ficar aqui por enquanto, que eu vou fazer um negócio aqui. E se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Luiz Falzinha, esse aqui é meu canal de jogos. Então, se você tá se interessado em ver um jogo diferente aqui no meu canal, espero que você vai ver um jogo legal aqui no meu canal. Então, se você gosta, deixa bastante like, que tem vídeo e conteúdos exclusivos para vocês aí do meu Facebook... Lá no meu Facebook e aqui no YouTube também. Aqui é de tudo. Eu jogo no Facebook, jogo no Instagram, jogo no... De vários jogos. Vou jogar no Instagram também com vocês e mostrar umas partidas legais que eu jogo contra todos vocês. Ficar nesse miúdo aqui que tem sete pessoas vivas, mano. Sete. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vamos com calma aqui. Mano, tem sete pessoas vivas, mano. Eu combati sete pessoas, no caso eu matei sete pessoas. São muitas coisas, mano. Será que eu vou chegar ao décimo primeiro ou ao décimo sétimo? Eu não sei. Vamos escorrer aqui. Vamos escorrer aqui. Vamos escorrer aqui. Vamos escorrer aqui. Três pessoas vivas, só até o exato momento. Então, bora lá. Vamos ver com quem vai ganhar esse jogo. E é isso, rapaziada. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo, mano. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Tchau. 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 Amém.